Olá, você sabia que o Google contrata avaliadores de mídia para avaliar ruas, empresas, aplicativos e anúncios para ajudar o seu mecanismo de busca a ficar sempre atualizado? E você pode receber pagamentos em dólares, trabalhando de uma até quatro horas por dia. Quer saber como funciona esse novo método? Clique em Saiba Mais e conheça todos os detalhes dessa oportunidade incrível. E como você é quando você percebe que você errou? Você é a primeira a pedir desculpa? É, eu peço desculpa. É bom pedir desculpa. Eu não era, né? Eu não sabia perdoar. Não sabia. Hoje é a primeira coisa que eu faço. Seja quem for, eu perdoo na hora. E pede perdão também. É, tem que pedir perdão também, gente. Porque não dá. Quando você guarda mágoa, rancor, ódio, porque eu era uma pessoa que eu não sabia perdoar. Eu guardava aquele sentimento ruim pelo meu pai desde criança. Entendeu? O seu pai ainda é vivo? Não. Como um bichinho de estimação, porque eu acho que eu tinha razão, entendeu? E tudo mais. E aí, aquilo começou a me fazer muito mal. Teve uma época que eu percebi que eu parei de sorrir. Eu disse, opa, peraí. Que graça tem uma vida se você não sorrir mais? Eu disse, não, mas eu sei o caminho de volta. Eu sei pra onde eu devo retornar. Né? E aí, foi aí que eu comecei, todos os dias, a pedir pra Deus pra tirar aquilo do meu coração. Porque eu odiava ele demais. Eu tinha cenas na minha cabeça que eu lembro até hoje. Mas graças a Deus, isso não me faz mais, me traz nas coisas ruins, né? E eu fui pedindo, 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 todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí, aquilo foi saindo, foi saindo. Depois que eu saí da Calypso, eu saí não. Então, digamos assim, que eu escolhi tirar a Calypso um pouco da minha vida, né? Eu escolhi. Eu que disse, não quero mais. A empresa é minha, a banda é minha. 60%. Né? Mas eu não quero. Também não dou pra ninguém. Entendeu? Aí, resolvi dar pros meus filhos o nome, né? Beleza. E assim, depois que eu comecei a fazer carreira solo, eu disse, não, eu tenho que consertar muita coisa na minha vida, né? Então, eu sempre peço isso pra Deus. É, me mostra onde eu tô errando e me ajuda a consertar. Porque quando você conserta, cara, tu não tem noção do que acontece na tua vida. Em todas as áreas. As coisas fluem. As coisas andam. Entendeu? Quando as coisas não estão andando, tem alguma coisa de errado. E aí, eu lembro disso, olha, Deus, eu quero pedir perdão pro meu pai. Mas eu quero pedir com todo o meu coração. De verdade. Não é porque é certo. Né? Eu lembro que eu jejuei sete dias. Incrível como veio aquilo. De verdade, sabe? De verdade, intenso, grandioso. Liguei pra ele. Eu não via ele desde os meus anos de... Oito anos de idade. Nossa. Que eu não via, eu não falava com ele. Liguei pra ele. Consegui o telefone dele, liguei pra ele. Ele disse, olha, quem tá falando aqui é Joelma, tal. Eu tô te ligando pra te pedir perdão. Ele disse, não. Quem tem que te pedir perdão sou eu. Por tudo que eu fiz, não sei o que. Ele disse, não, tu não tá entendendo. Eu te odiava demais. E eu cultivava isso dentro de mim. Então, eu tô te ligando. Aí, foi um choro de um lado do outro, né? E aquilo, gente... Cara, você fica tão leve. Você fica tão bem. Uma sensação... É. E é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Não interessa se ele fez alguma coisa ruim. Não diz se ele fez alguma coisa ruim ou não. É honrar pai e mãe. É o mandamento. Pra que se prolongue seus dias na Terra. E aí, depois do perdão, fluiu? Cara, aí eu fiquei bem demais. Eu fiquei bem demais. E isso foi quando você já não tava no Calypso. Quando você tava sozinha. E aí, você começou a arrumar alguns pontos. Exatamente. Nas pendências. Arrumar tudo. Isso é eternamente, né? Pra que a gente erra todo dia. Então, a gente tem que consertar todo dia. Todo dia. Tá, e aí, me conta. Depois você saiu... Você ficou cinco anos na banda. E aí, por que você saiu? A banda acabou. Acabou a banda. E aí, você falou, vou montar a minha. Sim, aí eu fui. Eu trabalhei. Disse, não, vou fazer o meu trabalho. Aí, foi que eu trabalhei com várias pessoas. Juntei uma grana. E gravei o meu primeiro CD solo. Que virou o primeiro CD da banda Calypso. Hum... O CD solo era Joelma. Era Joelma. Era Joelma. Não era Joelma, é Lynx. Joelma Lynch. Joelma Lynch. É isso. E então, onde o Lynx? Sei lá. Eu amo uma mulher. Quem botou o Lynx? A gente lá... E agora, como é que vai ser? É Joelma? Digo, só tem Joelma. É, um burro de... É achar um sobrenome, né? Pra ficar não sei o quê. Aí, vai embaixo, ficou Joelma Lynch. E quanto tempo durou o Joelma Lynch? Nada. Não aconteceu nada. Foi direto pro Calypso? Foi direto porque a gente só mudou a capa do CD e colocou a banda Calypso. Ah! Entendeu? Entendi. E o Calypso veio da onde também? Qual que foi a ideia? Assim, quando eu tava gravando o meu primeiro CD, eles falavam muito isso. Olha, aqui... O baterista disse, olha, aqui eu vou colocar a levada Calypso. Aí, o outro dizia assim, ó, aqui eu vou colocar a guitarra Calypso. Eu não sei o quê, Calypso, Calypso, Calypso. Aí, quando a gente resolveu fazer a banda, aí perguntaram, e agora, como é que vai ser o nome da banda desse Calypso? Eles falam em Calypso o tempo todo. Calypso é o quê? Era o brega que a gente... Mas a linguagem do estúdio era Calypso. A linguagem do povão era brega. Entendeu? Ah, é tipo o termo técnico. Exatamente. Caraca! E aí, gente, tudo você criou, então. Aí foi... Não, a gente... Eu só recebi, eu só recebo. É. Só recebo. Você só aceita, ali, acredita, confia. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Acabou, é isso? Amém. Nossa senhora! E, então, ia ser lançado como Joel Malim, e aí trocaram a capa... Trocaram a capa e o nome. Caraca! E explodiu. 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 E aí, esse do show que você falou, de mudar tudo, foi já Calypso, então. Quando você já era Calypso. Foi. Já era a banda Calypso. De gravar... Que era só eu e mais quatro músicos. Aham. Entendeu? Gente, vocês bateram muitos recordes, né? De venda de disco, de Grammy, de tudo. De casa... Gente... No começo, assim, foi difícil? Difícil pra tudo. Tudo é difícil no começo. Mas... O som é difícil, sabe? O som é o pior. O local de show é o pior. Tudo é o pior. O hotel é o pior. Tudo é pior. Depois que você acontece, as coisas melhoram. Entendeu? Sabe? Só que pior, assim... Pior, mas te dá... Te dá experiência. Você não esquece isso que você passou. Entendeu? Você teve que passar por isso, né? Pra estar onde você chegou. Como é que a gente pula do primeiro ano do ensino fundamental pro terceiro ano do ensino médio? Não tem como, né? A gente tem que ir... Aos pouquinhos. Tem gente que já quer... Bum! Não é assim, gente. Não, e acho que tudo que vai rápido também dá sempre rápido. E quando você trabalha com amor, que você tem esse dom, você tem essa paixão, não é sacrifício nenhum os momentos difíceis. Você supera. Assim, você se para brincando. Eu lembro que a gente saía de uma cidade pra outra pra fazer show só com o dinheiro da gasolina. Só com o dinheiro da gasolina. Botava todo mundo no ônibus, tava... Porque parava no posto, pegava o CDzinho e ia vender pros caminhoneiros e tal. Explicava pra eles, olha, a gente tá começando e tal, a gente tá com esse CD aqui. Dava pra você comprar pra gente almoçar? Aí eles, prontamente, no início os caminhoneiros ajudaram muito a gente. Nossa, foi os caminhoneiros, então. Os caminhoneiros. E aí vocês faziam mais ali na região do Pará? Era, mais no Pará. Tá. Como que foi esse processo pra explodir pro Brasil todo? Você sabe se teve alguma virada de chave? Tu começou a tocar nas rádios? Não, a gente começou realmente vendendo o... Mas foram eles, né? Eles chamavam de pirataria na época, né? Eles pegavam e faziam os CDs piratas e vendiam. Entendeu? Então começou a estourar ali. Eles mesmo divulgavam, vendiam. Entendeu? Nossa. Tanto é que teve um CD ao vivo nosso, que nós corremos pra gravar, por quê? Tava todo mundo procurando o CD. Chegava no show, ei, cadê o CD ao vivo de vocês? Você tem aí pra vender? Não tem CD ao vivo. É que gravaram um show nosso, o Pirata gravou e tava vendendo. Gente. Vendendo. Simplesmente. Que loucura. Aí a gente disse, quer saber? Vamos gravar o nosso show e vender. Aí a gente foi, gravou, bonitinho e começou a vender o show ao vivo. O CD ao vivo. Nossa. Assim, do começo da banda, quanto tempo demorou assim pra explodir? Não, foi desde o primeiro CD. Tanto é que o Cavalo Manco é do primeiro CD. Porque, na verdade, o nome da música é Dançando Calypso, né? Mas como tem o Cavalo Manco, agora aí ficou o Cavalo Manco. Tá, e pra escrever as músicas? Na verdade, essa música é de um amigo meu, o José Martins. E ele... A letra não era assim, a letra era horrível. Ah, ela sobe na mesa, toma todas e fica louca. Aí disse, essa letra não tá legal, mas a melodia tá ótima, né? E aí eu... Uma amiga minha que era compositora, eu liguei pra ela e disse, olha, coloca a letra assim, assim, dei tudinho de espaço a passo. Eu digo, hoje eu disse assim, caraca, eu dei tudinho pra ela, ela só colocou. Eu poderia fazer isso, que hoje eu faço isso. Eu entreguei o ouro. De Cavalo Manco? Ah, de Cavalo Manco. Não é tudo bem, foi aprendizado também, né? É, também foi aprendizado. E aí, depois dessa, você que escreve tudo assim? Não, agora eu tô escrevendo, né? Por exemplo, assim, fui eu que escrevi, né? Quer dizer, eu escrevi não, eu só recebi. Como que é esse momento quando você recebe, assim? É do nada? É o momentinho que você fala, agora eu vou pensar numa música? Não, é... Eu não penso nada. As coisas vão acontecendo. Ou eu escuto uma melodia, aí eu vou e gravo rapidinho, entendeu? Eu pego o celular e gravo aquela melodia, entendeu? E aí, letra, como é que é? Pois é, letra também, né? Eu tive um sonho do sim, eu tive um sonho. Tive um sonho, né? E desse sonho, eu escrevi a metade da letra. O início da letra foi que eu abri meu celular, quando tu abre o Instagram, tem ali, né? As coisas. Aí tava, eu vi uma frase, aqueles cartões, que você passa pro dia do namorado, né? Aí tava escrito lá. Quando eu ouvi o seu sim... Não. Encontrei, quando eu ouvi o seu sim, o pedaço que faltava em mim. Eu digo... Que lindo. Aquela melodia com essa... É isso. Combina. É, dá um match. Eu já tinha a melodia. Eu não sei por que que eu tava gravando aquela melodia. Mas gravei e deixei. Cara, encaixou certinho no refrão, sem tirar nem pôr. Encontrei, quando eu ouvi o seu sim, o pedaço que faltava em mim. Ai, gente. Não aguento. Olha, se vocês soubessem o que ia escutar no fone. Nossa, demais, demais. Eu desquenço. Nossa, vai ter coisa que não tem explicação, mas você só deixa, só vai. Mas é isso, gente. A gente só tem que se preocupar em buscar. O resto ele cuida. Falando em look, quem que fazia no começo, assim, o seu stylist? Era você mesmo? Você que desenhava e... Não, eu me via com a roupa. Eu fechava o olho e me via com a roupa. Do nada, assim. Do nada. Eu fechava o olho e me via com a roupa. Gente, que legal. Aí eu ia e já... Desenhava. É, já rabiscava. E aí eu fazia. Eu sou filha de costureira. Eu sou costureira. Você que fazia então mesmo? Eu sou costureira. Você ia lá comprar o tecido? É, fazia. E as botas? Onde que você achava aquelas botas? Ah, e as botas? A gente comprava uma botinha pequena, que não tinha grana, né? Colocava uma meia. Já dava pra dar uma disfarçada. Né? E tinha alguém que você se inspirava por conta do estilo musical, estilo de tudo? Não, não. Não. O estilo é muito lá do Pará mesmo, né? O estilo... Esse ritmo a gente escuta desde a barriga da mãe. Entendeu? E isso desde quando eu me entendo por gente. E é assim até hoje. E quem que você... Mas quem que você escutava quando você era mais nova? Na adolescência. Ah, Barbra Streis. Marisa Montes. É... Rod Stewart. É assim. Nossa, então você sempre gostou, né? De música, entendeu? Sempre, sempre, sempre. A sua mãe fazia o que que você falou? A minha mãe era regente do coral, da igreja. Hum... Ela dividia as vozes, ela tocava o cordeão, essas coisas. Nossa, então eu costurava e... Costurava, é. Fazia. Aham. O Gilberto Barros? Gente, o Gilberto Barros. O primeiro? Não. O Gilberto Barros. Não, 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 não. O primeiro não foi o Gilberto Barros. Gente, o Gilberto Barros. Eu lembro dele. Não foi, não, gente. E, ô, Joel... O Gilberto foi depois. E aí, quando que você veio morar em São Paulo? Faz tempo? Aí, as minhas tinham oito meses. Tá, vamos falar disso. Quantos anos... Quantos anos, não. Você já tava no... Quando você teve sua primeira filha, você tava na banda... Já era Calypso? Já, já era Calypso. Tá, já era Calypso. Já. E aí, como é que foi pra... A Calypso é de 99. Uhum. Entendeu? E ela nasce... Em 2004, não foi? Em 2004. Gente, pelo amor de Deus. Vai me corrigindo aí. E aí, como é que você fez? Gente, eu esqueci... Eu já cheguei a esquecer o dia do meu aniversário, gente. Que signo você é, Joelma? É câncer. De cansada mesmo. Ai, eu amo o signo de câncer. Será que você é chorona? Nem um pouco. Vai, então... Não tá batendo. Mas é família, é família. Muito família. Muito. Tá vendo? É emotiva, assim, sentimental? Não muito. Então, eu acho que deve ter alguma coisa da ascendente. Que elas começam a achar justificativo. Cara, você nasceu pra gente fazer o seu mapa agora. Ah, sem não. Pergunta é bom pra minha mãe. E as danças? Como é que você fazia pra ter inspiração? Também fechar o olho e se via? Não, engraçado. Quando eu chegava da escola, na minha adolescência, eu tinha a necessidade de me trancar dentro do quarto e dançar, 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 dançar na frente do espelho até aquela energia sair de dentro de mim. Que eu tinha que botar pra fora. Era muito acumulado. Era muito acumulado. Gente, é divino mesmo. Entendeu? E eu então dançava, todo dia. Chegava da escola. E me dançava, 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 dançava. Então, eu não sabia como é que ia fazer coreografia. Eu já na banda fazendo arte, eu tava na casa da coreógrafa da banda. E ela disse, Jô, eu tenho que fazer uma coreografia hoje. E, cara, minha cabeça não tá funcionando. Eu tô... Minha cabeça tá em outro lugar, não sei o que, não sei o que. Me ajuda aí. Aí, ela colocou a música e eu comecei a dançar. Comecei... Aí, ela disse, como foi que tu fizeste isso? Não sei, não. Só veio. Não sei. Tu montou toda a coreografia. Eu digo, foi? Digo, gente... Aí, depois que ela saiu da banda, eu que fiquei coreógrafa da banda. Entendeu? Nossa! E é a jogada de cabelo. Vamos falar da jogada de cabelo. Ah, a jogada de cabelo. Eu sempre tive o cabelão, né? Então, eu tô ali cantando e tal. De repente, faz um movimento assim. O cabelo vem e eu tiro o cabelo. Aí, tá... O cabelo vem e eu tiro o cabelo. Quando eu saí do palco, já na banda Calypso, aí teve um cara que falou assim, cara, eu gostei muito dessa coreografia do cabelo que tu faz. Aí, eu disse, eita, coreografia do cabelo. É isso? Aí, eu comecei a coreografar com o cabelo. Colocar ele no meio ali. Exatamente. Você presta muita atenção nos sinais, né? Claro, tem que prestar atenção nos sinais. Eu tô chocada, porque às vezes, imagina, se você não tá atento, se a pessoa elogia, você fala obrigada. Ah, que cabelo que eu tava fazendo coreografia? É, nem tava com coreografia. Uau. E aí, mas assim, você não jogava pra frente e pra trás ainda. Era pro lado, né? Aí começou. É. Jogava, às vezes, pra frente e pra trás, brincando, né? Brincando. Mas aí, depois... Quando ele falou isso, aí deu o start, entendeu? Entendi. Quando ele falou a coreografia... É isso. O que você achou da Mari dançando? Mari Gonzalez dançando, Samu? Você achou da performance dela? Do BBB. Do BBB. Ah, tá. A Lua me traiu. Gente, ela super empolgada. Não, a energia dela tava mil ali. A energia dela também é altíssima. A energia dela é assim. É, a energia dela explodiu naquela hora. Eu disse, caraca, olha isso. Muito top. Veio, né? Ela saiu. Não, e ela nem pensou. Ela chegou, escutou a música, ela já correu, já... E eu disse assim, era isso que eu fazia antigamente. De botar isso pra fora, essa energia. Ela só não imaginou que tava pegando a voz dela, que o microfone tava ligado, eu acho. Foi muito bom. É, talvez ela não tivesse nem se escutando ali. Ah, com certeza. Com certeza. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL